Ajudem. Não, foi um jogo bem jogado, na minha opinião. Bons passes, pouco rios de passes, mas pouca agressividade. Tive muito pouco. Principalmente no time do Corinthians. Joga em casa, se tá pensando em classificar na Copa do Brasil, tentando ganhar o título, tinha que pressionar mais. Dá um sufoco no Cruzeiro, sabe? Jogou um jogo muito normal, como se fosse campeonato. Você tá achando o que do jogo, Caio? Eu gostei do primeiro tempo. Achei um primeiro tempo de alternanças, né? O Corinthians talvez tenha tido as duas chances mais claras. O William com esse chute na trave foi onde mais se aproximou o Cruzeiro do primeiro gol. Mas eu gosto da proposta das duas equipes, de triangulação e de chegar com qualidade e movimentação ao gol do adversário. É, mas eu tenho ouvido bastante nos comentários de vocês e o Cássio tem falado que está faltando um pouco de agressividade. E é claro que quando a gente fala em agressividade, lógico que quem gosta de futebol entende o que ele quer dizer com a agressividade.